Não se explique, não se explique, não se explique, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Não unida mal com aquilo, ele se sente confortável e desconforta. Porque essa é a característica do campeão, o campeão que ele se sente confortável e desconforta. Que é a habilidade de liderança número um. E se a gente desenvolver ela, que é um pouco diferente do que é o padrão de liderança, o paradigma de liderança que a gente está acostumado, mas ela é chave para a nossa carência ambiente. E é a habilidade da escutatória. A gente, quando lida, a gente quer só comunicar. E o comunicar no sentido que a gente quer só falar. Sendo que se tiver que escolher uma habilidade só, é essa habilidade de saber ouvir. De praticar escutativa, de praticar comunicação não violenta, de desenvolver empatia. Porque aí a pessoa se sente acolhida. Mesmo com a cobrança, mesmo com a capacidade que ela tem, mesmo no ambiente de pressão e dureza. Mas se ela entende que você está ali presente, ouvindo, à disposição que ela pode contar com você, a gente sabe, tem momentos da nossa vida, tem momentos de extrema dureza. Comunicados que a gente tem que fazer, que são conversas difíceis. Inclusive, demitir alguém na televisão é a quarta pior notícia que você pode dar para alguém na vida. Só tem três piores. Qual que é a pior? Falecimento de alguém, doença, a segunda. E a terceira, quando você vai comunicar a dimórdia, separação. Então, são as quatro piores da notícia que você pode dar para alguém. Tanto positivamente, quanto negativamente. Mas ter difícil mensuração é o que fez, muitas vezes, a gente focar só na habilidade técnica. Então, o fato de a gente não ter mais dificuldade de medir, não quer dizer que eles não estejam presentes. Então, casar para o Felipe, mas antes disso, queria que você contasse a história do maior campeão da história do futebol americano. E como que esse intangível impactou o Tom Brady? E o cara que venceu o que ele venceu, casou para o Felipe, mas não falou, mas não como é. O cara é o cara, né? O cara conhece. Foi estudado. Porque esse cara tem, o cara tem coisa forte. Mas você sabe que ele foi o último, ele foi uma das últimas escolhas no draft, né? O draft é a escolha. Processo de seleção. Então, você entrar na academia futebol americano, o que é o processo de seleção? Então, o draft tem. E as empresas, as franquias escolhem. Em sete rodadas, se eu não me engano, são 200 e tantos escolhidos anualmente. Ele foi escolhido no número 199. Ficou uma indústria de nove bilhões de dólares. Não está na margem de erro, 199. Vai com o jovem, depois que o número 3. Não vai em erro, jovem ainda. Esse esporte teve sete milhões de visualizações. E aí, o editor de Tom Brito disse aí, Tom Brito vinha se lamentar, estou em Michigan. Está até saindo o livro do treinador mental, do coach, esses caras todos que eu falo, estou em Michigan, com quem ele trabalhou. Estou um bom dominador em Michigan. E Michigan tem um problema de esporte. E ele não era sempre estomado. Porque os skills técnicos não eram melhores. Ele não era tão preciso, não era tão forte, não era tão rápido. Então, ele era sempre muito duvidado. Até que ele, por questões de pressão, ele acabou se tornando um come back. Ele entrava e fazia, ele promovia as viradas. Come back, a virada do jovem. E aí, ele acabou escolhido para se estuar no final da história, se estuar não se estuar. Mas, o mantra que eu uso, que vem desse mentor, é o seguinte. Complain, don't explain, don't complain. Just follow the universe. Não reclame, não se explique. Se apresente, faça o seu melhor. Porque ele quer, ah, eu acho que vou sair, vou prejudicar outra minha cidade, vou largar isso aqui, porque eu não sou, o cara me dá a chance de te dizer uma vez. Se apresente, faça o seu melhor. E aí, apesar de não ter afetado ele antes, eles não viram alto o Tom Brady. O cara nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Seguinte. Escolheram o Tom Brady, pelos aspectos técnicos. Escolheram ele de fora para dentro. E aí, sempre a melhor nota, porque ele era lento. Os padrões de futebol americano, era pouco parecido, fraco. Porque o impacto, ele cair, ele não tinha aquela quarterback, ele era fraco. Então, esses padrões também, obviamente, eles escolheram, dividiram de dentro para fora. E, segundo ele, ninguém também podia dar mais produtivo do Tom Brady, disciplina, medicação e tal, e tal, e ninguém performava melhor a sua opressão do Tom Brady. A grande igualdade dele foi conseguir entregar o seu melhor, com menos maior dificuldade. E essa é uma crença dele, e é muito tangível. Claro que preparado para aquilo, preparado tecnicamente para, mas era lidar com o ambiente pelo escadinha, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele foi escolhido por essa capacidade. E é uma capacidade. Como é que você mede? Tem que medir, filho. Tem que medir. Então, você vai repetindo performance, em ambiente dessa natureza, você então, com o treinador, o coach, o coach, você vai perceber que ele não lida mal com aquilo, ele se sente confortável e no desconforto. Porque essa é a característica do campeão. O campeão é aquele que se sente confortável e no desconforto. E aquela história, está boa, todo mundo joga bem, não é verdade? Ou acrescendo, fazendo, vai bem. Mas é dificuldade, chega e entrega. Pô, nem acredito que isso. Cristina, o historiante, quem é que vai entregar agora? Não é que vai me performar. Vai trabalhar, vai fazer? Então, o Tom Brilho é um exemplo disso. E como é que uma situação de dificuldade gerou no meio de uma condição de lidar com essas situações? Ele quase não foi disponível. Ele fala que vai ao trabalho, ele sai de casa. Vai passear, vai fazer com o pai, ele chorando, ele voltando. Falei até que... Chamou um cara. Agora, ele tinha uma confiança nele mesmo. Quando ele encontra o dono da franquia a primeira vez, Robert Kraft, o empreendedor de Boston, um bilionário, ele encontra o desempenamento com o cara. Ele fala, Mr. Kraft, está uma roda, você se apresenta? Ele fala, não. E ele fala, não, não, não. Ele fala, não, 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 não. Você é o quarto quarterback do nosso time. Escolha, você é 199? Ele está, não. Eu sou a melhor escolha que esse time já fez. Isso dito pelo Robert Kraft. O agente dele falou o seguinte, ele acreditava tanto nele, o nível de confinamento alto, que ele tivesse encontrado mais baixo, que existia na liga, não era, não era, 300 mil dólares. Mas para ele já era muito baixo. Lembra que era o salário, digamos, o bottom line na história? Ele fala para o senhor, ele quer comprar uma casa. Não, não, não tinha ainda. Não faz parte ainda. Você não é gravitado. Mas ele sabia que ele ia preparar o time. Quando ele tem a chance dele, o ano seguinte, ele se torna para o Super Bowl, quando o cara se machuca. O cara que era a pior era interessante. Aí o treinador, Bill Belichick, que é um treino, mas um gênio, ele, na escolha, ele colocou esse quarterback, que era o Drew Gladstone. Ele se machucou, então ele volta, já está recuperado, e ele era o cara que eu ia. Tinha o maior contrato da época, 102 dólares e 10 anos, até então era o maior de todos os tempos. Quando ele se recupera e volta, fisicamente também, ele mantém o garoto. Ele viu alguma coisa naquele garoto, que ia fazer diferença naquela história, contra o cara que já tinha tantas dívidas muito superiores, número muito superiores. O cara não tem nada. Não é filho, eu acho que não ia ser nem irmão, mas não, não ia ser nem irmão. Mas ele passou o perrengue comigo, quando eu vou para a Itália, eu volto lá, foi maravilhoso, foi um aprendizado, resultados bons, eu volto até o dia de seleção, eu me separo, eu fiquei duro, tem um estúdio, eu andava de ônibus, não tinha carro, e ele vinha morar comigo, eu e ele. Então ele entendeu bem qual era a relação que ele ia ter que ver, eu deixava ele na escola, olha só, eu só ia cedo, eu deixava ele na escola, enquanto morava em Popacabana, o meu avô tinha aparecido, meu pai que pensou, foi morar que eu não tinha barra na cama. Eu morava, só tinha uma coisa na sala, que era uma rede de bolha na sala da Grêmia, que era bastante antigo, gigante, meu quarto era equipado, uma cama tal dele também, tinha uma rede de bolha na sala, ele tinha 6 anos, 7 anos, se ele nascer em casa, sei lá, por parecer, sabe qual era o ônibus? Não sei não, ele pegava com aquelas bolas de festa, pegava peixinhas, tem qualquer um que joga o ônibus aqui, não, eu jogo sim, ele pegava a bola oficial, então, dependendo do seu nível, mas se eu não tentava criar lá uma partida de bolha na sala, esse era o ônibus, mas ele ia estar de ônibus com ele, mas ele ia dizer tal, e foi, foi fazer, foi trabalhar no esporte, como um operamento, também é o mesmo operamento importante, para você experimentar, que é de momento em seguida, qualquer nível que você batia em esporte, vai ter disciplina, em qualquer lugar, em qualquer nível, você vai ser profissional, você vai conseguir fazer parte do time, você vai ter que ir até escola, disciplina, residência, você vai perder, você vai ser portado, você não vai ser escalado, então, você não vai precisar para o esporte aéreo, assim como as armas, o esporte tem muito disso, todos nós queremos, não precisa olhar para que eles experimentem o esporte, mas aí, o que acontece? aí, ele aprendeu, e ele aprendeu, quando ele chega na seleção, é o primeiro, meu nome é Bruno, meu nome é oralista, porque, porque não devia você ser justo, não parecia justo, não é verdade? então, quando ele chega na situação de dificuldade, eu voltei o jogador, ele entrou, naquela história, o ônus que eu cobrei, foi muito maior do que o ônus que eu tenho, para tentar parecer justo, não é? A verdade é de mim, os jogadores brigaram, ele, como fã da pressão, eu colocava sobre ele, então, separação, é um fato duro, a relação, com a idade de ônus, corre a carga, não tinha a morena e tal, então, ele foi, qual é a minha preocupação? Foi as duas meninas, e depois vieram, uma situação de ar, melhor, como é que agora eu consigo, também, é, protegê-las, mas não, no nível que elas não, entendam o valor das coisas, que elas vão ter que ir atrás e tal, e, certa medida, acho que tem conseguido, né? olha, é a relação, saiu cedo e voltou, eu tenho que fazer, porque eu tenho que entregar, eu tenho que estar ali, tem um pouco de sarração, é, a voz é perigna de mim, poxa, não, quantos nãos a gente diz? Quantos não tem dificuldade de dizer não, para os próprios filhos, vai dizer não, de uma forma geral, é uma dificuldade que as pessoas tem de uma forma, não dizer não, são nãos educativos, vou usar uma ideia para vocês, ontem, antes de ontem pela manhã, eu estou no meu estudo, meu tio está treinando um pouco a gente, ainda, madrinha, precisa do patrocinador, adora o patrocinador, e tem uma menina, meu tio, e ela acha, ela acha que está tendo uma oportunidade, ao invés de ela empurrada, no ano passado, nós perdemos o título, ela cometeu o erro, nos fizeram perder o título, nós morreram do jogo, ela cometeu o erro, no momento eu lembro agora, mas seguindo aquelas missões, e ela foi muito criticada em redes sociais, saí das redes sociais por mês, eu ouvi falar disso, não consegui de perto, e ela estava empurrada, porque nós íamos fazer quatro séries, eu ia rodar um time, nós tínhamos duas línguas, ela é a segunda, ela jogaria dois séries, mas eu falei, e a primeira língua, que não era uma língua língua de seleção, foi para seleção, convocada para seleção, e o trabalho da seleção, não é sequer, ela cresceu, tinha atento, ela cresceu, chegou a ser convocada, começamos com o jogo, o segundo sério acabou, a primeira língua, a língua ficou, ficou distante, ela estava para jogar um pouco, a preocupação dela, com a outra, essa que estava empurrada, que acho que teve uma chance, ficou mais empurrada, foi na nossa época, a saudadeira, saiu o sério, aí a ideia de ela falar comigo, a capitã tem 42 anos, a capitã tem 17 e 42, é excelente que eu estou trabalhando, nesse momento, e ela, o dia dele fala, pô, quando ela vai ficar chateada, eu sei que ela vai ficar chateada, eu quero que ela fique chateada, para entender, que mais chateada, e um dia, ela vai conseguir as coisas, trabalhando, trabalhando, então, eu fiz propositalmente, e eu, um pequeno desconforto nelas, ficou mais, meio sete, quase um sete inteiro fora, e depois eu vou começar de tempo, não vai ser dessa maneira, que ela vai conseguir, né, ultrapassar os desafios, da vida dela, é ficando um lugar, se a gente diz, mas não tem chance, então, não vai ser assim, é uma pequena coisinha, um elemento pequeno, mas que, vai fazer com que ela, não tenha nada que, não é assim, que eu tenho que dar bem, isso eu tenho que, já outra, a alma da pessoa entender, que ela também está acolhida, porque, na hora, esses dois lados, ou seja, você cobra, porque você reconhece, a importância, o dia que eu parar de te cobrar, é o dia que eu parei de acreditar em você, então, ela precisa entender, que você está cobrando, por conta disso, mas, por outro lado, ela não está sendo suprimida, da sua emoção, você está acolhendo, e ela está entendendo, que ele é bom para ela, ou pelo menos, você está externalizando isso? O tipo, eu sei, o rapaz aí também, eu ouvi eles conversando, e o central, se lamentando, oh, todo dia, ele fica aqui com ele, colar mais, colar extra, colar mais e tal, eu falo, porra não, cara, ele fica comigo, eu que a gente aqui, eu estou melhorando, meu peixinho, eu estou melhorando aqui, doceia, mas, porra, eu estou crescendo muito, as reações foram essas, eu, fiquei querendo, tal, um, talvez, pela comunicação, via aquilo como uma punição, oh, o cara sempre ia, o outro vinha como uma preocupação minha, em melhorar alguns elementos dele, aquele que vinha aquilo como tal, no ano seguinte, eu estava aqui no Brasil, assistindo a Liga das Nações, e ele foi colocado para a seleção, ele foi eleito, o menor, livre da competição, um ano e meio depois, então, virar com ela, assistindo, lá na torcida, lá na pancada, assistindo, ele veio de lá, conversou, porque eu estava lá, veio comentar, e trouxe o troféu dele, e disse, porque dá para vocês, porque o programa é teu, porque vocês vão, o outro, o central, desapareceu, mas, eu não estou nem colocando, analisando isso aqui, mas como é que eu poderia, talvez, ter engajado, nesse processo melhor, ele sabe também, tem muito que fazer, não, eu acho, não sei, não sei, eu tenho, certamente, um entender, o outro não entendeu, será que não me publiquei, será que não era diferente, a forma de se publicar, talvez, ter uma engajada diferente, mas, eu acho, que a gente tem que estar, muito atento a isso, que é a habilidade de liderança, número um, e se a gente desenvolver ela, que é um pouco, diferente do que, é o padrão de liderança, o paradigma de liderança, que a gente está acostumado, mas, ela é chave, para a navegar nesse ambiente, e a habilidade da, escutatória, a gente, quando lida, a gente quer, só comunicar, e o comunicar, no sentido, que a gente quer, só falar, sendo que, se tiver que escolher, uma habilidade só, é essa habilidade, de saber ouvir, de praticar escutativa, de praticar comunicação, não violenta, de desenvolver empatia, porque, aí, a pessoa se sente atolida, mesmo com a cobrança, mesmo com a capacidade, que ela tem, mesmo no ambiente, de pressão, e dureza, mas, se ela entende, que você está ali, presente, ouvindo, à disposição, que ela pode contar com você, é que sabe, tem momentos da nossa vida, esse momento de extrema dureza, comunicados, que a gente tem que fazer, que são conversas difíceis, inclusive, demitir alguém, na minha visão, é a quarta pior notícia, que você pode dar, para alguém na vida, só tem três piores, qual que é a pior? Falecimento, de alguém, doença, a segunda, e a terceira, quando você vai comunicar, adivórios, separação, então, são as quatro piores do dia, que você pode dar para alguém, tem alguma coisa, que você diga para a pessoa, ou alguém que passou por isso, que vai mudar a realidade, a pessoa está falecida, a pessoa está com doença, a pessoa separou, a pessoa foi demitida, não tem que ser pálido, mas tem a sua presença ali, tem aquele momento, em que você está ali, para acolher, você pode dar um abraço, você pode ouvir a pessoa, e a pessoa sabe, que pode contar com você, por isso que isso muitas vezes, é muito difícil, para a maioria de nós, por sermos empreendedores, empreendedoras, que estamos tendo que dar, a visão, tocar o rumo, simplesmente praticar o silêncio, estar presente, e com isso a pessoa saber, que pode contar. porque repararam, se tem dúvida, se você conseguiu a distância exata, vê um cara ali fora, com uma vara, e tem uma corrente, que vê se você andou 10 jardas, porque ele mexe as correntes, ele não traque a necessitação, de conseguir andar, primeiro livro sobre com ele. e sabe, ele que não é um bom atleta, ele virou o rei do quarterback stick, ninguém faz quarterback stick, é história, é bizarro, tem as coisas assim, a história dele, tem várias vinhas na internet, tem um do comeback, tem não sei o que, o DeGô, conta todos os, altos e baixos dele, ele conseguiu mudar, de franquia, mudar de time, e tal, conquistar no outro, e muda uma cultura, olha a questão de liderança, tinha uma semana do Super Bowl, os companheiros falavam, entrava às 10 da noite, entrava uma mensagem no WhatsApp, individual, ele mandava uma mensagem, para cada um dos 50 jogadores, e não era coletivo, era a palavra, eu sei da tua tradução, tão pequena, e o cara que tinha ganho, seis já, tinha ganho, tanto quanto o New England, tanto quanto as mesmas, ele hoje tem mais Super Bowl, do que qualquer time, ele sozinho, tem mais do que todos os times, porque quem tem mais, depois é seis, porque ele ganhou lá, e ele ganhou o sétimo fora, então vamos ver, caramba, outro tem sítio, outro tem sítio, Talvez eu não assisto muito, futebol americano, mas o João assistiu uns jogos dele, e você fala, não, perdeu, perdeu, não tem a menor chance, os adversários falam, perdeu, aí de repente, o cara vira o jogo e ganha, os adversários falam, enquanto estiver lá, nunca fale, está ganhando, é? Assista o Highlights, enfim, sobre o Super Bowl 51, está ganhando de 28 a 3, contra o Atlântico, é, histórico, deu pena até do dono, do time do Atlântico, se serem um jeito, assim, o cara fica em dor, e eles viram, mas eles falam, o quarterback transmite, dá para ver a série, o seu cara está confiante, se está, fujo de bala, faz toda a história dele, tem, 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 tem a chama de Star Plus, é, Man in the Arena, Man in the Arena, tem, Man in the Arena, tem, tem um agora, chamado quarterback, é a história de uma temporada, de 3 quarterbacks, entre com o Malone, eu comecei a assistir, comecei a assistir, quase só um pouco, comecei a assistir, tem várias regalas, essa de saúde mental, do Cavendish, cara, Cavendish, junto com o Ed Max, tem destaque agora, 34, 30, vai começar agora, e tem um outro bacana, que a gente gosta, é Tour de France, que é um, do Dom, ele também, não, esse Tour de France, é sobre uma temporada, de Tour de France, equipes e tal, que é muito legal, é tipo o da Fórmula 1, que fizeram do Rolfo um dia, e estão fazendo agora, do tênis, os bastidores, é, 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 estudar um pouco do vôleibol, e tal, porque eram, pensaram em fazer alguma coisa, e tal, aí, e a história, digamos, da geração de Prata, que eu contei o primeiro boom, nos anos 80, até agora, tem um personagem que está, pode, fazer a locução, da série toda, que é você, que era jogador lá, reserva, tal, tal, treinador feminino, tal, tal, você está nessa, essa timeline inteira, até agora, continua aí, então, porra, que ia me fazer, você aqui, eu falei, cara, não está nada sobre mim, pelo amor de Deus, vamos aqui, legal, vôleibol, aí, eu entendi, porque dá certo, eu cheguei aqui, no início do treino, estava sentado, estava limpando a quadra aqui, alguém tem que limpar a quadra, deu uma folga, para o cara, que é todo dia, de hora, domingo, para o Camilo, vamos treinar, vamos treinar, aí, mas chega, faz aqui, tem que fazer, tem que carregar, lá, é outra história, aqui, aqui, vamos fazer acontecer, entendeu? E vai sair a série do vôlei? Cara, tem várias, várias frentes aí, isso pode filmar? Vai, vai pagar, né? É.